Bom pessoal, então, bom, neste vídeo aqui a gente vai então fazer aqui então uma entrega aí, a venda de um item especial aí de Muamba. Bom, bom, o que que a gente vai fazer então? Bom, o que que a gente realmente, eu vou fazer também nesse vídeo também? Bom, esse vídeo vai ser meio que um complemento também no último vídeo que eu falei lá sobre eleições, assim, onde eu me aprofundei um pouquinho na política, porque eu vou falar agora umas coisas que eu não falei naquele vídeo, mas, umas coisas que eu não tinha falado naquele vídeo, mas eu vou falar agora umas inovações agora, enquanto eu faço, que me entregam falar agora algumas novas inovações aí para um sistema eleitoral seguro, vamos ter uma ideia para um sistema eleitoral seguro, onde as pessoas realmente possam votar, assim, com uma segurança grande. Lembrando, esse vídeo não tem intuito de ofender candidato nenhum, nenhum, por isso eu não vou estar citando nomes aqui, e nem mesmo, não vou nem falar quem eu irei votar, isso não, isso não interessa para vocês, ou seja, eu vou falar apenas aqui sobre como seria uma possível reforma no sistema eleitoral aí, que eu tinha falado no vídeo passado, no caso do sistema de mandatos, agora aprofundando mais no sistema das urnas, ou seja, na apuração de votos, que sempre tem muita polêmica nisso, realmente. Bom, para começar aqui, antes de falar aí, falar, ah, mas urna eletrônica é fácil de fraudar, é uma coisa muito fácil de fraude, ou seja, tem muita fraude na urna eletrônica, eu prefiro voto impresso, tudo, tudo bem, você prefere realmente o que quer, mas eu tenho uma opinião um tanto quanto concreta, voto impresso hoje em dia é muito inválido, assim, primeiro para o número de, muito inválido, quer dizer, inválido não, não é, não é muito viável, já pelo número de habitantes que tem hoje em, as cidades de hoje em dia, no caso do número de habitantes, por exemplo, que tem o Brasil, assim, seja o Brasil no mundo, ou seja, urnas tipo eletrônicas, sim, realmente até existem em alguns países, se você falar, mas, ah, urna eletrônica só existe em países trambiqueiros, como Venezuela, aí, não, muito pelo contrário, os Estados Unidos também usam a urna eletrônica, eu já vi um modelo de uma urna que é usada também nos Estados Unidos, só que o problema é a apuração dos votos, o problema é na área que eles vão apurar os votos, primeiro que muita gente aí falou que uma solução seria um voto impresso, seria legal, só que, às vezes, dá um pouco de problema, verdade, o que poderia existir, na minha opinião, é meio que um comprovante de voto, assim, que você poderia muito bem guardar para conferir ele na apuração, para você realmente ter certeza de que você votou, assim, por exemplo, se aparecer, ah, você votou, você votou, num, você votou num, aparece, realmente, isso é verdade, ou se aparecer lá, ah, você votou, ah, você votou no, no candidato total, você votou em branco, tudo bem, acontece também, realmente, acontece também, nada mal, só que o problema disso é que, realmente, tipo, a pessoa até tem o certificado de voto também, ela pega, só que esse certificado seria um, tipo um ticket de mercado, assim, só que eu me indicando ali os candidatos que você realmente votou, que você participou do coisa, aí você pode guardar esse candidato, isso é óbvio que você não iria mostrar esse comprovante para ninguém, ninguém poderia muito saber desse comprovante, a não ser os seus, não ser os familiares, tudo, porém, lá no ambiente eleitoral, esse comprovante não poderia ser mostrado, não poderia ser mostrado, ia chegar bem antes do trem, mas o trem chegou primeiro, não poderia meio que ser mostrado, mas na minha humilde opinião, tipo, o sistema era para ser mais ou menos assim, ó, agora voltando mais na questão de apuração de votos, vocês sabem que o dia da eleição dura bem assim, é, das 8 horas da manhã até as 6 da tarde, o ambiente que as pessoas voltam, assim, domingo, daí, o resto do horário é dedicado para a apuração das urnas, só que tem um problema nisso, que esse único dia, muitas urnas, por falta de tempo, já que são muitas mesmo, pelo país inteiro, não são apuradas, daí eles não conseguem divulgar o resultado exato das eleições, assim, o resultado praticamente exato, eles acabam meio que pulando um resultado a mais, ou seja, tipo, ou seja, tipo, não, você não consegue, ou seja, parece que falta alguma coisa, eu percebi isso, por exemplo, lá em 2014, onde algumas urnas que infelizmente foram quebradas, infelizmente deixaram, foram deixadas de lado e poucas urnas foram apuradas, e qual que é o problema disso, é que essas urnas que não foram apuradas, com certeza poderiam ter muito bem mudado o resultado, o resultado da eleição, para você ter uma ideia, o resultado da eleição, ou seja, seria legal, a apuração ideal, o modo eleitoral ideal seria, por exemplo, tipo, ser uma sessão eleitoral das 8 da manhã, de domingo às 8 da manhã até, se não me engano, umas 23 horas, por aí, para dar tempo de toda a população voltar, já que esse horário padrão, que é das 8 até as 6 horas, muita gente infelizmente acaba não votando, e tem gente que está em outra cidade, praticamente isso, e a outra proposta, na minha opinião, seria, a outra proposta daí, é que a apuração das urnas, não seria feito, pelo menos, logo de cara, assim, o vencedor não seria anunciado logo de cara, assim, iria demorar um pouco, por exemplo, iria, poderia levar uma semana, ou até mesmo mais, ou até mesmo uma semana e meio, para todas as urnas serem apuradas, daí o resultado da eleição ser divulgado, e não, assim, muito logo de cara, assim, um exemplo disso foi as eleições presidenciais americanas, onde o Trump, o Donald Trump, se não me engano, eles só divulgaram o vencedor da eleição apenas depois, apenas depois da... depois, tipo, uma semana depois, sim, se não me engano, foi em dois, se não me engano, foi em uma terça-feira, que o resultado foi divulgado, ou seja, foi basicamente isso mesmo, ou seja, um sistema assim seria até melhor, por exemplo, o Brasil, assim, já que evitaria muitas fraudes eleitorais, assim, evitaria bastante fraude, assim, mas, bom, então, este foi o meu vídeo de hoje, onde eu fiz uma pequena opinião, para mim, a respeito, mais um, quer dizer, um vídeo que foi complemento do vídeo anterior, que eu tinha falado sobre as eleições, dessa vez eu quis complementar aquele vídeo, lembrando, eu não tenho intenção de ofender nenhum candidato, e também não quero que poste em comentários, né, aí, de quem realmente você irá votar aí, porque isso realmente dá um pouco de briga, assim, não vou implicar por isso, mas eu não estarei respondendo nenhum, se você postar aí, poste, mas eu não vou estar respondendo, felizmente, então, até mais, fui, e até a próxima, tchau!